Curso de Licenciatura Informática e Inteligência Artificial, trabalho sobre sistemas especialistas, aluno Jefferson Emílio Tribo Azevedo. Conceito de Sistema Especialista são programas destinados a solucionar problemas em campos específicos de conhecimento. Esses programas devem ter desempenho comparável ao dos especialistas humanos na execução dessas tarefas. Por que usar Sistema Especialista? Existem diversos motivos que podem enumerar para se colocar o uso de sistemas especialistas em determinadas atividades humanas. Entretanto, de modo geral, sempre que um problema não pode ser algoritimizado ou sua solução conduza a um processo muito demorado, estes podem ser uma saída, pois possuem o seu mecanismo apoiado em processos heurídicos. Estes podem não levar à solução do problema, mas na maioria das vezes conduzem soluções de maneiras mais rápidas. Um sistema especialista tem o conhecimento interno apoiado na experiência profissional de um especialista de determinada área. Este conhecimento pode ser preservado, transmitido a outros profissionais desta área, desse modo melhorar a formação desta classe profissional. Em um nível mais imedialista, uma decisão de um profissional de uma determinada área pode ser influenciada por elementos externos ao ser humano. E sua decisão poderá ser diferente para as mesmas situações. De acordo com estes elementos, um sistema especialista não sofre este tipo de influência. E para as mesmas condições deverá fornecer sempre o mesmo conjunto de decisões. Ferramentas para a construção do sistema especialista As linguagens de programação são ferramentas mais tradicionais para a implementação de sistemas especialistas, pois possuem recursos internos que facilitam o mecanismo de interferência, ou que permitem processar listas e os principais linguagens utilizadas são LISP, usada principalmente pelas comunidades científicas americanas, de pesquisa e inteligência artificial. Por motivo, é uma linguagem bastante experimentada e com bastante confiabilidade e eficiência de desempenho. Prologue Usada principalmente pela comunidade científica europeia, que estuda inteligência artificial. É uma linguagem apoiada em princípios de lógica e matemática e foi escolhida pelos japoneses como linguagem dos computadores de quinta geração. Classificação de sistemas especialistas De modo geral, sistemas especialistas existem quanto às características de seu funcionamento. Podem ser classificados nas seguintes categorias Interpretação, diagnóstico, monitoramento, predição, planejamento, projeto, depuração, reparo, instrução e controle. Interpretação São sistemas que inferem descrições de situações, a partir de observação de fatos. Isto é, fazem análise de dados e procuram determinar as relações e seus significados. Devem considerar possíveis interpretações, descartando-as que se mostram inconsistentes. Existentes Tem mecanismo que permite tratar dados errados, distorcidos ou até mesmo ausentes. Diagnósticos São sistemas que detectam falhas oriundas de interpretação de dados. A análise dessas falhas pode conduzir a uma conclusão diferente da simples interpretação de dados. Monitoramento Monitoramento Esse sistema deve interpretar as observações e sinais sobre o comportamento monitorado. Deve verificar de maneira contínua um determinado comportamento em limites pré-estabelecidos, sinalizando que foram requeridas intervenções para o sucesso de execução. Predição A partir de uma modelagem de dados do passado, do presente, esse sistema permite uma determinação, uma determinada previsão do futuro. Como ele baseia a solução na análise do comportamento dos dados recebidos, no passado, deve ter mecanismos para verificar os vários futuros possíveis, a partir da análise do comportamento desses dados, utilizando-se raciocínio hipotéticos e verificando a tendência de acordo com a variação dos dados de entrada. Planejamento Neste caso, o sistema prepara um programa de iniciativas a serem tomadas para se atingir um determinado objetivo. São estabelecidas etapas e subetapas. Em caso de etapas conflitantes, são definidas as prioridades. Projeto Esse sistema tem características parecidas com as do planejamento. Deve-se confeccionar especificações tais que sejam atendidas os objetivos dos requisitos particulares. Depuração Trata-se de sistema que possui mecanismo para fornecerem soluções para o mau funcionamento, provocando por distorções de dados, provê de maneira automática verificações entre as diversas partes, incluindo o mecanismo para ir validando cada etapa necessária em um processo qualquer. Reparo Esse sistema desenvolve e executa planos para administrar os reparos verificados na etapa diagnóstica. O sistema especialista para os reparos segue um plano para administrar alguma solução encontrada em uma etapa diagnóstica. Instrução O sistema de instrução tem mecanismo para verificar e corrigir o comportamento do aprendizado dos estudantes. Normalmente incorporam como subsistemas um sistema de agronóstico e de reparo e se tornam por base em uma descrição hipotética do conhecimento do aluno. E por último, o controle, que é um sistema que governa o comportamento geral de outros sistemas, não apenas na computação, e é o mais completo de modo geral, pois deve interpretar os fatos de uma situação atual, verificando os dados passados e fazendo uma predição do futuro. Apresenta o diagnóstico de possíveis problemas, formulando um plano ótimo para sua correção. Este plano de correção é executado e monitorado para que o objetivo planejado seja alcançado. Arquitetura de sistemas especialistas Aqui nós temos a estrutura da arquitetura de um sistema especialista Com base de conhecimentos, quadro negro, mecanismo de aprendizagem, máquina de interferência, sistema de justificação, sistema de aquisição de conhecimento, processador de linguagem e sistema de consulta. Desenvolvimento dos sistemas especialistas Nesse tópico serão abordadas as fases de desenvolvimento de um sistema especialista. São elas, a fase de identificação, identificar os participantes do projeto, os recursos envolvidos e as características do problema e os objetivos a atingir. Fase de conceituação. Definição da base conceitual do sistema especialista. Quais são os recursos básicos necessários para descrever o problema. Fase de formalização. Envolve a expressão de conceitos e de relações chaves, identificando estruturas de armazenamento dos conceitos. Fase de interpretação. Fase de teste e avaliação. Fase de teste e avaliação. O sistema deve ser testado e avaliado frequentemente, desde a implementação de um protótipo inicial. Fase de revisão. A revisão é um processo contínuo que acompanha o desenvolvimento do sistema. Visa alterar e melhorar aspectos observados na fase de avaliação. Sistemas especialistas e suas áreas de atuação. Neste top, procurou citar algumas aplicações de sistemas especialistas em suas áreas de atuação. Na área de administração, por exemplo, ajuda os administradores a determinar metas de investimentos de clientes e solucionar portfólios. A advocacia ajuda os advogados a argumentar a respeito de casos da lei civil. Na agricultura ajuda no trato de macieiras. Por fim, a gente encerra esse trabalho falando assim, nos dias atuais, com a aplicação da informática com variados ramos de conhecimento, torna-se claro que a utilização de sistemas especialistas se dará de modo mais intensivo, uma vez que a utilização dos mesmos deve auxiliar e facilitar a vida das pessoas em geral. Referências bibliográficas.